Bom dia, pessoal! Tudo certinho? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje para resolvermos mais algumas questõezinhas de direito administrativo. E o tema de hoje, eu selecionei questões sobre processo administrativo, Lei 9.784 de 99. Então, são quatro questões no estilo certo e errado, tá bom? Eu quero também convidar vocês para o seguinte, nós criamos um curso de mil questões de direito administrativo. Esse curso está disponível para aquisição no site eleitoralcombruno.com.br. Caso vocês queiram adquirir, mas querem conhecer primeiro, podem solicitar a primeira aula gratuitamente. Aqui no comentário fixado abaixo, eu disponibilizei um link para vocês solicitarem a primeira aulinha gratuita, tá bom? Sem mais delongas, vamos para as nossas questõezinhas de hoje. Primeira questão, é vedada a administração pública a recusa imotivada, ou seja, sem motivo, de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de falhas. Será que a Lei 9.784 de 99, ela prevê essa recusa imotivada, pessoal? Com certeza. Professor, aonde que está isso? Lá no artigo 6º, parágrafo único, artigo 6º, parágrafo único da lei, nós temos essa previsão. Então, veda-se a administração a recusa imotivada, muita atenção, de recebimento de documentos, tá bom? Então, questão, a primeira questãozinha de hoje está totalmente correta. Vamos para a próxima questão? Agora vamos para a questão número 2, olha só. Quando negarem direitos ou decorrerem de reexame de ofício, os atos administrativos deverão ser motivados. Sobre essa questão de motivação, nós temos uma previsão, pessoal, na nossa Lei 9.784 a respeito desse assunto e ela estará onde? Lá no artigo 50. O artigo 50, da Lei 9.784, traz uma série de situações em que os atos administrativos deverão ser motivados. Uma delas é quando decorrer de reexame de ofício. Temos outras, como negar, limitar direitos, impor ou agravar deveres, decidir processos administrativos de concurso ou seleção pública, dispensar ou declarar inexigibilidade de processo solicitatório, decidir recurso, decorrer de reexame de ofício, ou seja, são várias as situações. Uma delas é a que foi apresentada na questão. Essa questão está verdadeira. Próxima. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração pública tem o prazo de até 90 dias improrrogável para decidir. Hum, cuidado, hein? Onde que nós encontraremos essa informação? No artigo 49 da lei. O que que diz o artigo 49? Que concluída a instrução do processo, a administração tem o prazo de até 30 dias, não 90, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Então é até 30 dias. Questão incorreta. Última questãozinha de hoje, essa aqui é tranquila. Em regra, a competência é renunciável. Qual que é a regra geral? Lá no capítulo sobre competência, nós temos que em regra, a competência, ela é irrenunciável. Irrenunciável. E não renunciável. Nós temos situações em que poderá ser o quê? Delegado, avocado, a competência. Então, delegar e avocar, que é trazer pra si. Então, a regra é a irrenunciabilidade. As exceções são as delegações e avocações. Questão incorreta. Tá bom? Ficou claro? Pessoal, então é isso. Hoje nós, então, resolvemos quatro questõezinhas sobre processo administrativo. Espero que vocês tenham curtido. Dê o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho pra receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.